Olha a situação com a qual o Galo termina matematicamente fora da Libertadores. E quando a gente for avaliar a temporada Galo, campeão estadual, vice da Copa do Brasil, vice da Libertadores, brasileiro não sabemos ainda, a gente vai falar o que de um time que disputou dois títulos? Como vai ficar sem a Libertadores no ano que vem? Eu acho que a temporada foi bem abaixo do esperado do Galo, apesar de no mata-mata ter ido bem, chegado em duas finais, mas é mais coisas que acontecem no futebol do que mérito de uma temporada inteira jogando bem. E eu acho que o Campeonato Brasileiro mostra isso. Mesmo antes de abandonar, abandonou por quê? Porque já estava mal no Campeonato Brasileiro. Se tivesse ido bem, não tinha abandonado o Campeonato Brasileiro. E assim, jogou bem poucas vezes, né? E a gente tem que lembrar que o Galo é um time que investiu muito. Tem Paulinho, tem Hulk, tem Escapa, trouxe o Davidson agora, tem o Arana, é todo mundo aí que foi comprado. Pode achar que não jogou tão bem, mas vai um Bataglia, um cara que jogava na Europa. Enfim, é todo mundo assim, gastou bastante. Então a expectativa era que o Galo estivesse brigando lá em cima e jogando bem. Então eu acho que o ano do Galo, em termos de desempenho, foi assim, muito, muito abaixo. Eu acho que apesar de a gente ter nomes excelentes do Galo, faltou o elenco. Principalmente para uma equipe que tem como pretensão ser competitiva nas três competições. Eu acho que cada vez mais é difícil você conseguir competir para valer nas três competições. Por isso que o feito, se o Botafogo atingiu o feito de ganhar Brasileirão... Mas é por isso que o Galo, por exemplo, focou totalmente nas Copas. Exato, e é uma escolha, porque é uma escolha que ela é completamente natural. Você vai dizer o quê quando acabar o ano? Foi boa, ruim ou regular a temporada do Galo? Eu acho que ela foi boa. Chegar a duas finais de Copa é muito difícil. E você... Ok, poderia competir mais Brasileirão? Poderia, mas tem elenco para isso? É o nosso calendário, existe força física com a gente. Saúde. E você manteria o Milito para o ano que vem? Manteria também. Eu sei que tem muita gente aqui em cima dele. A questão participou do Seleção EsporteV, lá na Argentina, o Vitor é diretor executivo. Antes da final, perguntei para ele, claro, se a decisão de manter o não Milito seria baseada nos 90 minutos do Monumental. E o Vitor disse que não. Não sei se vai mudar após a derrota da maneira como foi para o Botafogo. Mas vamos relembrar o que disse o Vitor lá na Argentina. Eu acho uma pergunta pertinente. Claro que o Vitor responde como ele quiser, inclusive se quiser responder. Se o clube já tem uma posição sobre a permanência ou não do Milito, ou se, por exemplo, depende do que vai acontecer aqui amanhã, o 25, desse cidadão Milito à frente do Galo. Eu quis poupar, mas não rolou não. Mas, Izequi, acho que futebol você não pode só se pautar por resultados. Você tem que se pautar por trabalho. É claro que a gente vive uma cultura imediatista de resultados. Mas o que eu posso afirmar, o trabalho do Milito é muito bom. Dos treinadores que eu tive a oportunidade de conviver e trabalhar, eu colocaria ele no top 5. Em termos de conceito, em termos de organização, em termos de trato, de gestão de ambiente, de acessibilidade dos jogadores, de comunicação. Então, assim, gostamos muito do Milito. Não à toa que ele tem contrato até o final do ano que vem. Estamos satisfeitos do trabalho dele. E não posso condicionar, porque a avaliação do trabalho dele é positiva. Por tudo que ele fez, por tudo que ele conseguiu fazer essa equipe performar, aonde chegamos, duas finais em uma temporada. Isso não é para qualquer um. Diante de todas as dificuldades que a gente teve. A gente vive um momento ruim no brasileiro, isso é óbvio, isso é evidente. Mas muito pelas circunstâncias também de a gente ter priorizado também as Copas. A Copa do Brasil e a Libertadores. Então, como eu falei, temos convicção no trabalho dele. Acho que no futebol a convicção é importante. Se vai dar certo ou errado, não sabemos. Mas a convicção de que o trabalho é bem feito, nós temos aqui. E o Milito, sem dúvida, é um grande treinador. Ele tem tudo para ser um dos principais nomes da função no futebol mundial. Apesar de ter dito, para mim, no Seleção, eu não anoto no meu caderninho Milito em 2025. Prefiro esperar o fim do campeonato. Porque a gente está no Brasil.